Fala galera, beleza? Franco Gameplay aqui e no vídeo de hoje vamos aí para mais uma partida, mais uma gameplay de Injustice. No episódio anterior jogamos aí o capítulo 3, que foi o episódio do Aquaman. Agora nós vamos jogar o episódio 4, tá? O capítulo 4, e será aí com o nosso querido Coringa. Eu vou dar play aqui no game, vou deixar rolando a cutscene, assim que terminar eu volto aqui com vocês. Valeu pela carona, você é um cara engraçado. Tem certeza de que a velha gangue vive por aqui? É verdade, aqui eles estariam mortos. Cidadãos de Pen, dobre a língua. Interessante. Minha fama me precede. Macaquinhos no sótão! Por favor, não vá... Cale-se, palhada. Ah, machucou a perna. Que tal quebrar o pescoço para acompanhar? Vai começar, galera, a pancadaria. Tô jogando aí com o Coringa. Toma! Será que o Coringa agora ganha uma vez do Batman? Opa! O Batman é forte, hein? O Coringa! Toma, toma! Toma! Vamos sacar o especial do Coringa, hein? Opa! Empate! Ah, agora eu ganhei. Ganhei de novo. Toma! Oh, gostei, hein? Opa! Gostei! Opa! 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 Calma aí, sem vergonha, né? Assim também não. Especialzinho aí, galera. Opa! Vai pra lá. E lascou agora aqui, hein? Não queria pegar um especial ainda, de acordo ainda. Ixi, lascou, hein? Ainda não. Tomara que eu ganho, hein? Tomara que eu ganhe, hein? Ah, impacto. Sucesso de impacto. Ah, para de jogar esses negocinhos, deu aí, toma. Opa! Gostei desse aí, hein? Opa! É só um golinho. Já era, Batman. Tchau. Vencemos o Batman, galera. E aí? E agora, meu caro roedor alado de cara azeda? Vamos colocar um sorriso nesse rosto. Um momento tão belo não pode ser apressado. Não vá se levantar sem mim. Ai, o que aconteceu? Vamos ver isso aí. Há quanto tempo? De pé. Vamos. Eu acho que não, mulher, avião. E eu, sem minha câmera, eu teria 10 milhões de visualizações. É direito. Perfeito. É, mas é o Batman errado. Não é o Batman que eles estão querendo pegar. Esse aí é o Batman do outra dimensão. O Batman que eles querem é dessa dimensão que eles estão agora. antes de... Você levar na cabeça? Ih, quem que é? Arlequina? Ah, Merquina. É a Arlequina. Um passarinho me contou que tinha um maluco vestido como o Coringa lutando contra outro fantasiado de Batman. Você tem um visual e também muita coragem. O que você não tem é o direito. Ai! O Coringa foi um herói. Você não serve nem pra lamber as abotoaduras dele. Arlequina, sou eu. Sou o Coringa. Olha, isso tá escrito bem aqui na minha cueca. Não é engraçado, idiota. Ninguém finge ser o meu senhor ser. Pô, vamos lá então. Tô louco, gente, né? Ele começou com o Machadown aqui, véi. Fica doido. Oh, oh. Toma. Que lasqueira, toma. Toma. Tá levando um pau, hein, Coringa. Nossa. Nossa. Nem não. Nem é assim não, parceiro. Toma. Toma. Vai que você revolve pra lá. Precisa arrumar um especial. Se pegar... Peguei. Opa. Oh, lasqueira. O que eu ia ganhar? Se pegar o especial, eu também acabei tomando o especial. Vai ser um estouro. Nossa. Oh, lasqueira. Nossa. Tá disputado, hein? Ah. Toma. Nossa, no último segundo, galera. Olha o tantinho de vida que eu fiquei. Já se acalmou? É você. O jeito que você se mexe. O jeito que você... Espanca? Bom, sim. É o amor. Está sentindo o amor, não está? Eu me sinto... Eu mesma de novo. O Coringa morreu, mas... Você... Esta não é minha Gotham. Mas eu sou o Coringa, querida. Eu sou o seu Coringa? Arlequina. Pudinzinho! Oh! Vamos. Tem gente que precisa te conhecer. Pudinzinho! Pudinzinhozinhozinhozinhozinho! O Superman! O Superman! O Superman! É isso aí, Bruce. Pronto pra visitas? Você quer um pente? Bom trabalho, Hal. Mas... Não é ele. O quê? O DNA é igual ao de Bruce Wayne, mas os sinais vitais são diferentes. Você é uma das duplicatas. Me diga por que está aqui. Adornei o que você fez neste lugar. Ah, que o Lucas esteve tão bem! Caros integrantes do clã do Coringa, Vocês sabem a verdade sobre o incidente em Metrópolis. Superman matou aquela gente. Depois tentou me matar. Admiro o que fizeram em meu nome. Distúrbios? Distrações? Pontadas no traseiro do Superman. Mas vamos pensar grande. Ele não é demais. A Arlequina me disse que o Superman fez essas pílulas para os capangas dele. Os insurgentes do Bat Menino conseguiram algumas. Agora nós também temos. Com elas, um ônibus pode cair na gente e a gente não se machuca. É o máximo do pastelão. De agora em diante, vamos ser mais do que um distúrbio. O cão caivoso vai se tornar o elefante no estouro da manada. A almofada de Pum, uma mina terrestre. Coringa, um rei! Episódio tá massa, hein, galera, do Coringa. Opa! Eu devia estar morto. Obrigado, meu coelhinho. Voltou do túmulo? Devia ter mantido esse pé no enterrado. Não é a minha melhor roupa, mas é confortável. E funcional. Vou gostar de levar você para o Superman. Ah, hoje não, querida. Vou mais um aí. Você vai ter uma dor de cabeça. Começou a pancadaria, galera. Vambora. Opa! Vamos lá, mulher gavião. Você é palha. Ops. Levanta. Levanta. Toma, mulher gavião. Eita! E agora? Lascou. Pegou especial, galera. Tá bem que eu tô com bastante vida ainda, senão... O especial dela é massa, hein. Toma! Vamos lá, galera. Preciso pegar o especial. Peguei. Nossa. Segura. Eita a volta. Vamos lá, que eu tô quase. Chegou. Nossa, gostei desse, hein. Nossa, esse finalzinho foi massa, hein. Já era. Uma garota encantadora. Se a gente ignorar as penas... Escolha uma carta. Qual que é a carta? Ah, ah, ah. Opa. Ops, ops. O coringa morre aqui. Que massa. Ih, não vai chegar nunca. Opa. Eu fui lento demais agora. Vamos aí, então. Então, o Batman, moleque, se juntou ao Superman. Me diga, de quem são as botas mais gostosas de lamber? Batman é um criminoso, assim como você. Não tem nada a ver comigo. Então, de onde você veio? Você é um herói? Ah, não, garoto. É que o Batman corrompe as mentes dos jovens, enquanto eu... As espanco até sair dos créditos. Vamos embora, então. Asa noturna. Vamos lá, asa noturna. Opa. Não, cara. Não é bem assim que a gente resolve as coisas. É mais ou menos assim mesmo. Opa, não. Não é assim, não. Não é assim, não. Vem aqui. Vamos conversar. Toma. Vamos ver se ele ganha. Eu acho que ele se lascou. Toma. Levanta. Já falei pra você ficar em pé. Opa. Opa. Já falei pra você ficar em pé. Aê, caramba. Ganhamos. Vou ter que contar ao Batman que houve uma voz do caminho. Gostei desse episódio. Tá massa, hein? Coringa é bom de jogar. É bem fácil de jogar também. Estamos de melhor manhã. Vamos. Pode desligar isso agora. Obrigada por aparecer tão rápido, morcego. Olá, turma. O que a gente faz agora? Alguém aí quer panquecas? Coringa. O quê? Ai! Ela não gosta de panquecas? O que está aprontando, Harleen? O que ele faz aqui? O senhor C pode ajudar a gente. Então, você veio junto em nossa viagenzinha. E aposto que não chegou sozinho. Onde está o Batman? Tem um bem aqui. Seus olhos. Pura maldade. Iguais aos dele. Quem? O Superman? Os amigos voadores dele levaram o Batman. Meu Batman. Nosso Batman. Quieto. Ou eu te algemo e te deixo para a polícia. Então, por que me salvou deles? Ai! Se o Batman for capturado, nós temos que libertá-lo. Para libertar o seu Batman, precisamos cumprir nossa missão. Adoro uma boa missão. Negativo. Você e seu clã ficam escondidos. São um alvo agora. E você é perigoso demais para ficar a solta. Mas deles vão chegar logo. Bom, eu alcanço vocês. Não gosto de você. Então você encontrou eles. Uma dimensão paralela. Mas como a gente chega lá? Não chega. A gente puxa eles para cá. Sem colocar em risco uma equipe de busca. Bom. Mas ainda temos o mesmo problema. Como vamos fazer com isto? Vamos modificar a minha esteira cósmica. E puxar todos eles de uma vez. Temos trabalho a fazer. A lua ou a luz dela, refletindo na sua careca? Que bom que quis me ver. Pronto para entrar para o nosso clube? Os negócios estão ruins. Ser caçado é ainda pior. Depois de tantas recusas. Por que agora? É assunto, pessoal. Bom, pessoal. E aí finalizamos o episódio 4, que é o Coringa. Agora vai começar o episódio 5, o Arqueiro Verde. Vou trazer para vocês aí um novo episódio do Arqueiro Verde, tá? Então, muito obrigado a todos que acompanharam aí o episódio 4 do Coringa. Logo, logo vou lançar aí o episódio 5 também do Arqueiro Verde. Não esqueça também de verificar os últimos vídeos no canal. Só tem promoções, jogos grátis e também informações bem legais sobre outros games. Então, depois que sair desse vídeo, passa lá e confere. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Até o próximo. Valeu, obrigado e fui!